O que é o Red 2? Mas aí o pessoal achou que deve estar com uma conotação um pouco jocosa, mas enfim, mais aposentados ainda. Os caras não estão aposentados, né? Os caras estão mandando ver. Aposentados só no estado previdenciário da palavra, né? Porque eles são viciados de adrenalina, todos esses personagens. E você percebe que a mais jovem ali, que é a Mary Louise Parker, também segue o mesmo ritmo. Ela está interessada em aventura, está de saco cheio de ser uma dona de casa pacata no interior dos Estados Unidos. Ela quer algo mais abitrizante para a vida dela. Ela quer um piece of action. Isso. Pô, e assim, aí a vantagem de um segundo filme é que talvez você consiga, por exemplo, explorar a melhor personalidade dos personagens. É, porque você não precisa mais apresentar ninguém, né? Só os personagens novos. João Alcovitch está muito engraçado. A gente não pode contar muito detalhes, assim, como ele termina o filme. Mas é uma grande homenagem ao cinema brasileiro, nacional, americano, mas também brasileiro, né? Lembra? Ah, sim, 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 lembrei. Ele está falando da última cena, meu Deus. Da última cena. Fica aí, aliás, vem aquela história dos créditos. Bom, o que é legal a gente lembrar, né? Que os personagens vieram dos quadrinhos, né? Era uma história, inclusive, bem mais violenta, né? Do que o filme. O primeiro filme tinha um pouco mais de compromisso, assim, com o tom sério, eu diria. E agora, existem cenas violentas, mas ainda assim, eu acho que eles deram uma amenizada na coisa para pegar um público mais. É, isso eu já não sei, porque eu sempre classifiquei o Red como uma comédia de ação. Então, eu acho que não foge muito do tema. Eu gostei das vinhetinhas que eles fazem com desenhos. Apesar desse segundo filme não ser baseado nos quadrinhos, né? Porque eles só pegaram os personagens lá e fizeram uma nova história. Mas é legal uma homenagem para a origem dos personagens. Bruce Willis, John Malkovich, Ellen Mirren, o Brian Cox também, né? Mary Liz Parker. Mary Liz Parker. E a novidade, John Malkovich, e a novidade do Anthony Hopkins, que soma em qualquer time, né? Exatamente. O Dr. Hannibal está clinicando de novo, né? Então tá bom, mais um vídeo post do Movie Business. Red 2, aposentados e ainda mais perigosos, estreando nesta sexta-feira. Participação especial do Edu, mais uma vez, salvando a minha pele, porque o Gustavo está em Nova Orleans, né? É isso aí. Até mais. Falou. Os melhores nunca descansam. You haven't killed anybody in months. It's a positive thing. E eles estão de volta. The U.S. seems to think you're nuclear terrorists. Mais explosivos do que nunca. Bruce Willis. Mary Liz Parker. John Malkovich. I've never heard of you. Must have been a bit before my time. You've heard of me now. Ellen Mirren e Anthony Hopkins em Red 2, aposentados e ainda mais perigosos. Hoje nos cinemas.